Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo E nós tivemos alguns previews liberados ali pela galera que jogou o Dragon's Dogma 2 E a maioria das impressões são muito positivas no geral do jogo A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas também a gente vai comentar sobre uma preocupação Que ao mesmo tempo, essas análises, essas pré-análises aí, levou na galera Em questão a otimização de Dragon's Dogma 2, né? E isso daí, acende um pouquinho a lanterninha, cria aquela preocupação Aquele medo, né? De, pô, a gente ter um jogo extremamente legal, um jogo muito bacana Sendo ofuscado por uma má otimização, como foi o Jedi, por exemplo Então vamos comentar sobre isso aqui Clica aqui na descrição para você participar, né? Do sorteiozito do Play 5, né? Clica aí E vamos lá falar sobre isso aqui Bem, o Dragon's Dogma 2, né? Ele é um jogo, é o jogo que eu mais estou esperando esse ano Fácil, fácil, a gente fez um vídeo sobre ele, comentando várias coisas, mecânicas Para você saber um pouquinho melhor sobre o jogo, enfim, etc e tal aí, né? E o jogo agora teve umas pessoas que puderam testar, jogar mais um pouquinho E muita gente deu algumas opiniões sobre o jogo em si Como está o jogo, né? E vamos falar aqui primeiro das partes boas, né? Depois a gente fala dessa questão aí que está mais ali, né? Deixando a galera bolada Bem, a parte boa é que a galera está falando que é um jogo que tem muito conteúdo Que o mundo aberto está muito rico Muitos ali que jogaram sentem que não, tipo, não chegaram nem na superfície ainda Do que o jogo tem para oferecer Muitos ali que jogaram saíram de lá querendo jogar muito mais Que o jogo está bem rico E uma dessas preocupações era a minha, né? Em questão do mundo aberto Do mundo aberto estar divertido Ou das secundárias também estarem ali Deixando você bem ali Imerso no jogo, né? E eles falaram que, cara A quantidade de conteúdo do mundo aberto é muito boa A quantidade de secundárias ali As secundárias, a qualidade secundária Estão interessantes Você tem formas diferentes de você resolver aquelas secundárias ali Ou de passar por uma parte Você vai tendo ali escolhas para você fazer Isso é muito legal E também falaram que o combate do jogo, embora divertido Está bem difícil, tá? Um cara até comentou que ele Estava jogando e foi, tipo, agarrado por uma águia E a águia jogou ele no meio do mar Ele faleceu lá Então, assim O combate do jogo parece estar bem desafiador Ele é um combate que você tem que utilizar bastante Um pouco de estratégia Para você tentar derrotar Lutar contra os inimigos, né? Ele não aparenta ser aquele combate que é muito focado Pô, o inimigo vai bater Você vai desviar no tempo correto, não Parece ser bem mais estratégico que isso Bem mais difícil De você fazer algumas ações E falaram que o jogo está bem brutal Nesse quesito Bem difícil, né? Tanto que o próprio diretor falou que Uma forma de você conseguir fazer Passar pelo combate Se você está com muita dificuldade É jogando de mago Pelo fato que você não precisa ficar muito próximo dos inimigos Ou você armar uma estratégia O mago acaba tendo ali uma segurança maior Acredito que as classes ranged Talvez elas tenham um pouquinho de vantagem Dependendo aí do tipo de inimigo, né? Mas, enfim O jogo parece estar bem rico E era um medo meu Por que que acontece? O jogo tinha uma coisa Que a galera ali estava meio Assim, será? Será que é bom? Pelo fato de que ele não tem Bem que uns fast travels O fast travel dele é algo que eu chamaria de um fast travel burocrático Você não consegue viajar de qualquer ponto Você não chegou numa cidade Desbloqueou um fast travel Que você pode ficar fazendo aquilo o tempo todo Não O fast travel dele é bem mais pensado Ou você tem que usar o ox cart Que é a locomoção, né? Esperar você locomover de um canto pro outro Ou você cria ali Os seus teleportes Que é algo bem mais escasso Então, assim Ele é um jogo feito pra você explorar o mundo Pra você andar E você tem que estar preparado, né? Ele fica de noite Fica tudo escuro Então, você vai falecer provavelmente Se você não estiver preparado É um jogo que ele cria Um certo preparo ali Pros jogadores Você tem que estar ali esperto O que você está fazendo Planejar um pouquinho Então, esse jogo Ele tem um pouquinho disso Ele tem um pé naquele realismo De exploração, sabe? Então, assim Eu fiquei bem animado Eu estou bem animado Pra ver como vai ser o mundo do Dragon's Dogmas A qualidade das quests A quantidade E a qualidade de exploração De inimigos Tudo me parece estar muito bom Espero que Essas previews positivas Realmente sejam aquilo Que a gente vai ver Lá no produto final Que vai sair agora, né? Mas vamos falar aqui Do lado negativo Que a gente está tendo Algumas reclamações Algumas reclamações Em relação ao FPS do jogo Aparentemente O jogo está com um FPS desbloqueável Mas, de acordo com a IGN Ele rodou basicamente A 30 FPS constantes Mas, o jogo chegou a cair FPS também Pra baixo dos 30 E ainda a gente teve a notícia Da Capcom falando Que eles estão mirando 30 FPS no console Tipo, estão mirando 30 FPS nos consoles Ou seja O jogo está rodando Abaixo disso O Ouroboros Que fez um preview Também do jogo Ele chegou a jogar Ele falou que a situação Está bem ruim O FPS está bem ruim Nos consoles A Capcom falou Que essa é uma versão De preview E que pode ser Que no lançamento Eles falaram Que no lançamento Vai melhorar Então pode ser Que melhore A gente não tem 100% De certeza Palavras da Capcom Ali Mas, cara Isso gera uma preocupação Pra gente Porque Assim Claro que eu não deixo De jogar um jogo Por ser 30 FPS Por exemplo Mas, cara Se a gente for parar Pra pensar Que a gente já está Numa nova geração Os consoles A 4 conto Né Eu acho que No mínimo Que a gente deveria ter Em todos os jogos É um modo desempenho Qualidade Pra você escolher 60 com os gráficos Mais feinho E 30 com o gráfico Mais bonito E é bizarro Como essa geração Ela parece A geração passada Ainda Ela não mudou Cara É muito louco Isso, né O Dragon's Dogma É um jogo Que assim Ele tem um gráfico Bem padrão Dentro ali Da média Dos jogos De nova geração Ele não é nada Absurdo Ele também Não é feio Eu acho Muito esquisito Ele não rodar A 30 FPS Aí A mais de 30 FPS Sei lá A 40 FPS Que ele vai ter O FPS Destravado Então ele pode chegar A 40 Mas ele não conseguir Manter essa constância É muito estranho Eu acho Pra mim, né E assim Isso gera uma preocupação Não só Da galera Do console Porque A gente pode ter O jogo mal otimizado No PC também Né Porque se a gente Não consegue atingir Uma otimização Decente Nos consoles Né De ele rodar Ali No modo Qualidade Desempenho Por exemplo Fluido A gente ter quedas Pra 20 e poucos FPS A gente ainda Tem a preocupação No PC Porque cara Console É um hardware só Os caras só desenvolvem Pra um hardware Do Playstation E pra um hardware Do Xbox Né O Xbox Até tem dois Né Mas ainda assim É um hardware Pra cada Então é muito mais fácil No PC São várias placas Processadores E etc Então isso Me ainda Me acende Aquela luz Cara Será que a otimização Nos PC Vai estar bom Também Pra todos Os PC Porque Pô A maioria Testou em Playstation 5 Né Mas A gente tem que ver Os PC Médio Porque muitos Ali Pessoas que fazem Reviews E etc Os caras Será que vai ter Algo parecido Será que vai ter algo parecido com Red Ring Será que vai ser algo pior Porque é um negócio Assim O jogo parece ser muito bom Mas será que ele vai ser ofuscado Por problemas gráficos Cara Vamos torcer que não Né Vamos torcer Para que o jogo saia bem Saia bonitinho Aí Né Mas É meio triste isso daí Né O jogo Tipo Rodar A 30 FPS E não ter um modo ali De 60 Por exemplo E é um jogo que Pô Ele é bem frenético Ele acho que ele ficaria legal também A 60 FPS Né Mas é aquilo O jogo ele É Desbloqueado A FPS Então Talvez Seja Até mais É Sentido A gente consiga sentir Mais queda de FPS Porque pô Se você está A 40 e pouco Do lado Cai pra 30 Você sente muito Eu pelo menos sou assim Então as vezes eu prefiro 30 Constante Do que 30 40 Oscilando Sabe Ou 60 30 e poucos Oscilando É pior Então Né É É Meio Preocupante Ao mesmo tempo Que a gente tem notícias Muito positivas Da Do fato do jogo Está muito bem Do jogo está sendo Muito bem recebido Ao mesmo tempo A gente tem essa questão Aí dos FPS Da vida Né Então Vamos torcer Para que o jogo saia bravo Saia bonitinho E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Meus queridos Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau E tchau